Olá, você de todo o Brasil. Hoje é quinta-feira, dia 22 de abril. Estamos começando agora mais uma edição do Jornal Boa Notícia aqui na TV Pai Eterno. E na edição de hoje vamos conhecer um projeto que tem feito a diferença na vida daqueles que estão precisando ainda mais nesse período de pandemia. E ainda, a vacina Pfizer vai chegar ao Brasil e o governo federal anuncia novos grupos que vão receber a imunização. E mais, olha que história incrível. Uma cadela tirou seu irmãozinho da água após o cachorro ter caído na piscina. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Boa Notícia para você. Um dos impactos da pandemia da Covid-19 é a fome. É que muitos perderam o emprego e ficaram sem sequer uma única fonte de renda. Mas os anjos bons vêm fazendo a diferença na vida dessas pessoas que passam dificuldades. E tem nome Onda Solidária. Um projeto que já distribuiu mais de 600 cestas de alimentos e kits de higiene. Vamos ver. Se para os surfistas pegar uma onda é bom, imagina para quem precisa de ajuda receber uma onda de caridade? Um projeto chamado Onda Solidária em Fortaleza, no Ceará, nasceu através da internet. Foi a vontade de ajudar ao próximo. Tudo começou em abril do ano passado, quando uma advogada, ao caminhar pelas ruas, percebeu a quantidade de famílias que não tinha nada o que comer. O projeto começou logo quando eu voltei de uma viagem a trabalho e já estava, o meu estado já tinha se decretado a pandemia. E aí eu comecei a ver nas ruas, quando eu ia fazer alguma compra, na farmácia, nos rachaurantes, eu via pessoas, principalmente pessoas muito idosas, bem vestidas, limpas, mas pedindo ajuda na rua. Então eu comecei a me espantar. Olha, esse pessoal aqui não é lorador de rua. Então está acontecendo alguma coisa de errado, as pessoas estão começando a passar fome. Quem antes tinha uma segurança alimentar começou a passar necessidades e ir para as ruas. Tayane conta que desde a infância sempre gostou de ajudar ao próximo, quando criança foi levada pelos pais para conhecer um projeto social e percebeu desde aquela época que passar fome era algo muito triste. Com um ano, desde que o Onda Solidária Fortaleza começou, a advogada já conseguiu distribuir mais de 600 cestas básicas e centenas de kits de higiene. As famílias periféricas e praianas que vivem em situações precárias na capital do Ceará. O projeto que começou para ser algo temporário já ganhou um novo sentido e não deve terminar com o fim da pandemia. Depois que o meu pai morreu, eu resolvi transformar em Onda. Como eu perdi ele por Covid, é uma coisa que mexe muito comigo. Então, meio que foi uma coisa que... O projeto meio que deu um sentido para eu ficar. Na última semana, foi aniversário da Tayane. A princípio, ela não queria fazer nada nesse dia. A mulher estava se sentindo triste porque perdeu o pai para a Covid-19 no fim do ano passado. Mas o projeto tem ajudado a advogada a seguir em frente e continuar pensando no próximo. Afinal, sempre foi isso que o pai ensinou. No dia do meu aniversário, como o governador estendeu o lockdown, eu nem ia fazer nenhuma campanha, nenhuma entrega no dia do meu aniversário. Eu ia fazer depois. Foi prorrogada, pronto. Se eu for agora, eu vou passar mais ruim ainda, eu tenho que acelerar as coisas. Então, foi aí que eu acelerei, bora, falei com um monte de amigos, pedi ajuda. A gente pegou e passou o dia do meu aniversário, distribuindo cestas básicas. As pessoas na fila, alguém ficou sabendo que era meu aniversário, começaram a cantar parabéns pra mim, eu chorei um monte. Foi bem emocionante, foi muito gratificante poder ajudar as pessoas, sabe? Eu acho que foi um presente maior que foi pra mim, foi pra elas. Tudo bem que pra quem tá em situação de fome e receber uma cesta básica é muita coisa, mas pra mim o maior presente foi poder estar ajudando aquelas pessoas e estar sendo útil. A advogada despertou o desejo de ajudar ao próximo e ainda deixa o recado pra quem sentir essa necessidade. Basta só dar o primeiro passo. Quem quer ajudar e precisa de um empurrão, não precisa de muita coisa. Você pode estar indo trabalhar, você faz um sanduíche pra você comer, você faz dois, aí você come um e leva um no carro e entrega uma pessoa na rua. Aí você vai dormir sabendo que uma pessoa você ajudou a não ficar com fome o dia inteiro. Então, você pode começar com pequenos gestos. Você mesmo, sem precisar de ninguém, você pode fazer isso. Eu sempre faço isso. Quando eu saio de casa pra fazer alguma coisa, eu levo um lanche, um amigo. Se houver alguém na rua precisando, eu vou lá, dou o lanche e tenho aquele conforto de comparação de dizer, hoje essa pessoa teve um lanche pra comer. Você viu como é que a receita dela? É simples. Você vai sair de casa, tá levando um sanduíche pro seu lanche, leve mais um, entregue pra uma pessoa que tá na rua. Porque hoje, infelizmente, nós temos milhões de brasileiros que não têm o que comer, milhões de pessoas que estão passando fome, crianças que não têm o café da manhã, que não têm o almoço. Então, se você sabe também de uma ação voluntária, passe pra gente. O Jornal Boa Notícia faz questão, junto com a TV Pai Eterno, de divulgar tudo isso pra você. Olha, continua o impasse sobre a quantidade de pessoas que vão poder assistir presencialmente às Olimpíadas de Tóquio neste ano. O maior evento esportivo do planeta seria realizado em 2020, mas por causa da pandemia foi adiado pra este ano. Os Jogos Olímpicos do Japão devem acontecer entre os dias 23 de julho e 8 de agosto. O Comitê Organizador dos Jogos já definiu que a entrada de estrangeiros pra acompanhar o evento está proibida. Somente os japoneses poderão assistir às competições presencialmente, mas a decisão sobre o limite deste público nos locais de cada evento só deve sair em maio ou junho. Segundo os organizadores, é que o Japão enfrenta uma quarta onda da covid-19. Tóquio e outras regiões do país estão implantando novas medidas restritivas para controlar a doença. As Olimpíadas de Tóquio devem contar com representantes de mais de 200 países e terão 33 modalidades esportivas. Vamos agora às notícias internacionais do nosso giro pelo mundo. O presidente americano, Joe Biden, comemorou nesta quarta-feira a marca de 200 milhões de doses de vacinas anti-covid aplicadas no país. Ele assumiu o cargo em 20 de janeiro, com a promessa inicial de aplicar 100 milhões de doses em seus primeiros 100 dias na Casa Branca. Em 25 de março, com muito mais doses de vacinas entregues do que previa, ele dobrou a meta. Apesar da boa notícia, Biden alertou que devido ao aumento das taxas de infecção em algumas regiões do país, ainda é cedo demais para cantar vitória. Dirigentes de países da América Latina e da Península Ibérica pediram nesta quarta-feira a distribuição urgente e igualitária das vacinas contra o coronavírus durante uma cúpula semipresencial celebrada em Andorra. Na declaração final aprovada no encontro, os governos pediram que o acesso, a compra e a distribuição das vacinas sejam universais e que se evite a concentração das doses por parte dos países ricos. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou que o país vai doar ao menos 7,5 milhões de vacinas contra a covid-19 em 2021 para países latino-americanos. Eurodeputados e representantes dos países da União Europeia chegaram a um acordo para redução de pelo menos 55% nas emissões líquidas de gases do efeito estufa até 2030. O pacto ocorreu na véspera da reunião de cúpula organizada pelo presidente americano Joe Biden, que começa nesta quinta-feira. O acordo foi anunciado após 14 horas de reuniões e leva em consideração o compromisso da Comissão Europeia de desenvolver sumidouros naturais de carbono para absorver o CO2, como florestas e prados. Um relatório internacional sobre o meio ambiente indica que as omissões globais de gás carbônico vão aumentar nos próximos anos. E nesta quinta-feira, dia dedicado ao planeta Terra, uma cúpula de líderes sobre o clima se reúne para debater esse tema tão importante. O Elton Moreira está em Brasília e traz mais detalhes sobre essa situação. Olá, Elton. Olá, Jor-Devá. Uma ótima quinta-feira para você e para todos que nos acompanham. É exatamente isso, Jor-Devá. Esse novo relatório da Agência Internacional de Energia, divulgado nesta semana, aponta que as emissões globais de dióxido de carbono, CO2, vão ter o segundo maior aumento da história, revertendo os resultados positivos do ano passado por causa da pandemia. Segundo o estudo, as emissões vão aumentar em quase 5% este ano e devem chegar a 33 bilhões de toneladas. E aí, esse estudo fala também que o principal impulsionador será motivado pela demanda de carvão, principalmente no setor de energia. O crescimento neste ano deve ser de 60% maior do que o de todas as energias renováveis juntas. E por falar nisso, a geração de eletricidade a partir de fontes renováveis deve dar um salto de mais de 8% em 2021. A maior contribuição para esse crescimento vem da energia solar e eólica. A gente lembra ainda que teve início hoje e segue até amanhã a chamada Cúpula dos Líderes sobre o Clima. O encontro virtual tem o presidente americano Joe Biden como anfitrião para conversar com 40 chefes de Estado, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, que deve ter que dar explicação sobre o desmatamento histórico na Amazônia. Nesta reunião, os Estados Unidos vão anunciar a meta de redução de emissão de gases estufo até 2030. Os americanos são o segundo maior emissor desses gases no mundo, perdendo apenas para a China. O intuito das metas é de que cada país determine o seu objetivo nacional, de modo a evitar que a temperatura do planeta aumente mais do que 1,5 graus em relação aos níveis pré-industriais. Jordeva, um encontro importante para determinar o futuro do planeta, né? Eu volto com você aí no estúdio, Jordeva. O Elton Encontro é fundamental, até porque o Brasil tem um papel muito importante nessa questão ambiental. Nós temos a maior reserva florestal do mundo e não podemos comemorar, porque o índice de desmatamento é assustador. Gente, nós vamos agora rapidinho para o intervalo comercial. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a vacina contra a Covid-19, que deve começar a imunização de pessoas com comorbidades. E também, uma nova vacina deve chegar ao Brasil. Em instantes, eu volto com todos os detalhes para você. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você, que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova Afipi, TV Pai Eterno. Olá, você de todo o Brasil. Estamos de volta com o seu Jornal Boa Notícia, aqui pela TV Pai Eterno. E você de casa, está acompanhando o programa agora? Eu quero fazer uma perguntinha para você. Você já visitou o nosso portal paieterno.com? Visite. Lá você vai saber tudo sobre fé, sobre devoção. Você também pode se cadastrar e tornar um devoto evangelizador. Agora, se quiser entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo telefone, anote o número da nossa central de atendimento. É facinho. 62-3506-9800. Vou repetir para você. Ligue agora. 62-3506-9800. E venha fazer parte desta família de amor. Agora, gente, nós temos o nosso portal Pai Eterno, que ele funciona para você assistir o nosso programa, tanto pelo computador, pelo telefone celular. Olha só. Você pode chegar lá. Onde é que tem a TV ao vivo? Apertou? Quer ver? Já sai aí. Eu já estou ao vivo no nosso portal Pai Eterno. Então, se você não tiver tempo de ligar a televisão, você pode ir direto para o portal Pai Eterno. Está certo? Agora, tem muita gente perguntando também. E na TV fechada? Onde é que nós estamos? Olha só. O Fabinho já vai acessar aí. Faz sim. Está vendo aí? Anote aí. Pela Sky, o nosso canal é o 18. Pela Oi TV, o nosso canal é o 27. Pela Claro HDTV, o nosso canal é o 04. E na Vivo, hein? Na Vivo, o nosso canal é o 238. E estamos também na Algar Telecom, canal 720. Então, você anotou aí? Se você não anotou, você pode acessar o nosso portal PaiEterno.com, que ali tem. Tem tudo para você, inclusive o número do canal, nesse mapinha aí embaixo que você está vendo aqui. Olha, aí tem o número de cada canal. Cada estado tem a sua cidade e tem também o nosso canal da TV Pai Eterno. Tá bom? Tá bom? Tá certo. Gente, a vacinação contra a Covid-19 vai ser ampliada para o grupo de pessoas com comorbidades até setembro. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Mais detalhes agora você vai conferir com a minha amiga, Tiara Castilho. Tiara, é com você. Olá, Jor-Devá. Mais uma notícia cheia de esperança, né? Nesse momento de pandemia. Olá pra você que acompanha o Jornal Boa Notícia. Nessa quinta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a pasta vai discutir com associações médicas a possibilidade de inclusão de mulheres grávidas como grupo prioritário no Programa Nacional de Imunização contra a Covid-19. Atualmente, somente são consideradas prioritárias as grávidas com comorbidades. O objetivo do governo federal é que em até cinco meses, todos os grupos prioritários sejam vacinados. Vamos ouvir o que ele disse durante a entrevista coletiva. Se continuar nesse ritmo, até setembro atingir a imunização da população prevista no Programa Nacional de Imunização. Nosso objetivo é que isso ocorra antes, até porque o esforço que estamos aqui envidando ele deve resultar em novas doses de vacina. Eu não posso aqui dizer taxativamente a vocês que tenhamos 40 milhões, 35 milhões ou 45 milhões de vacinas em maio, porque isso depende da chegada desses insumos aqui no Brasil. E o ministro da Saúde ainda falou sobre a importância de vacinar o grupo prioritário. São mais de 17 milhões de pessoas que serão imunizadas. Gente com problemas cardíacos e pulmonares, quem tem hipertensão arterial e diabetes, além de outras comorbidades. A orientação é que pessoas que fazem parte do grupo sejam convocadas de acordo com a idade dos mais velhos para os mais jovens. Assim, serão vacinadas quem tem, por exemplo, de 55 a 59 anos, depois de 50 a 54 e assim por diante. Jordevá, volto com você aí no estúdio. Tá certo, Tiara. Obrigado pelas suas informações. E falando em vacina, eu quero chamar a sua atenção. Eu quero saber agora quantas pessoas foram vacinadas na primeira e na segunda dose aqui no Brasil. A gente tem esses números, nós vamos mostrar para você agora. Vamos lá, então. Covid-19 no Brasil. Primeira dose. Já receberam até agora 24 milhões, 918 mil, 188 pessoas. Isso corresponde a 11,33% da população brasileira. Agora, o número de pessoas que receberam a segunda dose até agora, 9 milhões, 140 mil, 452 pessoas foram vacinadas. Isso dá um percentual de 4,15%. A gente percebe que esse número ainda realmente é pequeno, precisa aumentar muito. Nós temos mais de 210 milhões de brasileiros e é claro que a maioria precisa dessa vacina. E, gente, a vacina ainda é o único remédio para conter essa Covid-19, que está matando muita gente, não é isso? Agora, vamos continuar. Agora, vamos saber o seguinte. Vamos saber os números, então, da vacinação? Vamos saber o número da vacinação ou vamos ao vivo agora? Vamos lá. Vamos agora, então, para Belo Horizonte, capital mineira. A vacinação da Pfizer vai chegar aqui no Brasil, mas deverá ser aplicada somente nas capitais do país. Mais informações agora com o repórter Paulo Azeredo. O primeiro milhão de doses da vacina da Pfizer deve ser entregue ao Brasil na próxima semana, mas apenas 26 cidades e o Distrito Federal receberão o imunizante. A informação é do Ministério da Saúde, que revelou nesta quarta-feira, em coletiva de imprensa, que a necessidade de armazenamento e as baixíssimas temperaturas dificulta a saída das doses das capitais estaduais. Franciele Fantinato, que é coordenadora do Plano Nacional de Imunização, explicou a logística de armazenamento e distribuição das doses através da rede de frio. O lote chega à central de São Paulo e de lá será distribuído para centrais de cada estado, que ficam nas capitais. E dali, as vacinas serão entregues às centrais municipais dessas cidades. Nas centrais estaduais, os antígenos podem ser armazenados a menos 20 graus Celsius por até 14 dias. Já nas centrais municipais, nas salas de vacina, as doses podem ficar por apenas cinco dias em uma temperatura entre 2 e 8 graus Celsius. A temperatura ideal de armazenamento da vacina da Pfizer é de menos 80 graus Celsius, o que só pode ser conseguido no nível central da rede de frio. Obrigado, Paulo. Vamos, então, agora para os números da Covid em todo o país com a atualização do Ministério da Saúde, hein? Aqui na tela a gente já tem esses dados divulgados até a data de ontem, 21 de abril, vamos lá. 79.719 novos casos apareceram no Brasil em 24 horas. Isso acumulando, somando tudo, nós já temos 14.122.795 casos acumulados de Covid-19 desde o início da pandemia até agora. Total de mortes em apenas 24 horas. 3.472 pessoas morreram vítimas dessa doença. Total de mortes desde o início também já somam 381.475, ou seja, 381.475 pessoas perderam a vida. Mas nós conseguimos recuperar 12.646.132, ou seja, muita gente conseguiu realmente se recuperar dessa doença. Isso é muito importante, não é? Gente, no quadro de hoje, o jornalista Irmão Diego faz uma análise do cenário atual que temos no país com o agravamento da pandemia. Isso no que diz respeito à pobreza. Pessoas que estão mais suscetíveis à contaminação porque não podem ficar em isolamento social, entre outros fatores. Olá, Irmão Diego. Olá, Jorge Odevar. Um abraço, um abraço a você que assiste ao JBN. Estamos sempre atentos aos números da pandemia e às suas consequências no mundo real, no dia a dia das pessoas. As restrições de locomoção e das atividades econômicas têm impactado de forma direta e dolorosa a vida de muitas famílias no Brasil, especialmente aquelas que vivem dos serviços que não se classificam como essenciais, as áreas de cultura, lazer, turismo e até a construção civil. A pandemia agravou a crise econômica que o Brasil vive há mais de uma década. E é por isso que a pobreza se agravou. Mas há quem esteja faturando cada vez mais nesse cenário caótico, o que agrava a desigualdade em nosso país. Pesquisas mostram que são as classes C e D as mais afetadas pela pandemia, tanto na saúde quanto na economia. A doença atinge a todos, mas especialmente os que estão mais vulneráveis, até pela necessidade de busca da sobrevivência. Segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, 28% dos membros das classes A e B, que tem renda domiciliar superior a R$ 8 mil, puderam alterar o local de trabalho durante a pandemia. Já a classe D e E, pessoas que recebem até R$ 1.900, apenas 7,5% tiveram essa opção. Na classe C, que inclui mais da metade da população, com renda entre R$ 1.900 e R$ 8.300, somente 10% fizeram isso. A pesquisa mostra, então, que são os trabalhadores mais pobres que mais precisam sair de casa para conseguir renda. E, portanto, estão mais expostos aos riscos de contaminação e são os que acabam por necessitar de tratamento médico especializado. E esse retrato que estou apresentando aqui não inclui os milhões de desempregados e desalentados brasileiros, mas já dá uma ideia da importância do auxílio emergencial pago pelo governo federal e de outros programas que estão sendo realizados em vários estados e municípios. E, claro, também mostra a relevância, nesse momento, de nossa ação de caridade. A Igreja no Brasil, por exemplo, promove a campanha É Tempo de Cuidar, que é um chamado a cada cristão, cada católico, cada homem e mulher de boa vontade a colaborar com ações emergenciais de socorro aos mais fragilizados nessa pandemia. Não podemos ser indiferentes. Procure colaborar com as ações da Igreja aí, em sua cidade, em sua paróquia. Mais do que nunca, É Tempo de Cuidar. Obrigado, irmão Diego. Gente, é tempo de cuidar, porque acima de qualquer outra situação, nós temos uma doença que mata, nós temos pessoas desempregadas, nós temos uma inflação que cresce, nós temos gente passando fome. Então, depende de cada um de nós. Faça o seguinte. Comece hoje mesmo, aí na sua igreja, aí no seu setor, na sua rua, a fazer uma ação para que a gente possa mudar essa realidade tão triste que o Brasil está vivendo, porque isso vai passar. Se Deus quiser, tudo isso vai passar e a gente vai ter um novo Brasil, um Brasil mais solidário, um Brasil sem Covid, um Brasil de trabalho e de emprego e de gente do coração enorme, porque brasileiro é assim, não é? Gente, para encerrar a edição de hoje do Jornal Boa Notícia, a gente te mostra uma incrível operação de resgate em Jonesburgo, na África do Sul. Uma cadela tirou seu irmãozinho da água após o cachorro ter caído na piscina. A cachorrinha Jesse, da raça Boulterrier, viu Chuck, da raça Spitz, desesperado na água, então iniciou o resgate. O momento teve duração de 30 minutos e foi registrado pela câmera de segurança da casa. Apesar da aflição e da tensão do resgate, a cadela conseguiu salvar a vida do irmãozinho dela. Os donos dos animais contaram que Jesse, antes de ser adotada, já havia sido rejeitada por várias outras famílias. Os cães da raça Boulterrier têm a fama de serem guardiões das famílias. É, que bom, não é? Depois do incidente, a piscina ganhou uma capa. É assim que tem que ser. E assim os cachorros agora estão mais seguros. Que exemplo de cuidado de companheirismo, não é mesmo? É, que legal, parabéns. Gente, e assim o Jornal Boa Notícia aqui na TV Pai Eterno termina nesse momento, mas quero deixar um convite especial para você. Amanhã sábado, aliás, amanhã sexta, tem o Jornal Boa Notícia às 12h30. Sábado também. Grande abraço para você e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri